Olá, boa tarde, 4ª grade! Como estão vocês hoje? Todos bem? Eu também estou bem. Vamos começar a nossa aula de inglês hoje. Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sim, eu estou bem. Vamos começar. Vamos iniciar nossa aula de inglês de hoje. Hoje vocês irão precisar do caderno e do lado, ok? Como vocês já sabem, a gente já concluiu na nossa aula de inglês, mas precisamos dar continuidade a isso, acrescentando conteúdo. E hoje o que nós queremos ver na nossa aula de inglês? Nós vamos ver hoje pequenos diálogos, short dialogues, pequenas conversas em inglês. Vamos iniciar a aula hoje a partir de um vídeo, vou colocar aqui um pequeno vídeo, que é um diálogo entre crianças. Vocês vão observar, prestar atenção. E logo em seguida vamos ver outros modelos de diálogos, de conversação, para iniciar uma pequena conversa em inglês. E teremos também a atividade no caderno, atividade de casa, ok? Então acompanhem aí bem direitinho, realizem as atividades. E sempre que possível, não esqueçam de enviar pelo aplicativo as atividades que vocês forem realizando. Também vou apresentar para vocês, antes de iniciarmos a aula, aquele vídeo que eu pedi como trabalho para vocês. com as pulseirinhas do e-mail. Eu vou apresentar apenas um trabalho que recebi, que foi o de Breno. Se não me engano, foi... Antes foi Breno. Foi apenas um vídeo que eu recebi. Então eu estava esperando chegar mais vídeos, para poder compartilhar esse vídeo. Mas como não chegou, só chegou isso. Então eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos assistir aqui ao trabalho do coleguinha que enviou, ok? E quem não enviou, pode enviar ainda. Eu já recebo, ok? Pronto, gente. Achei aqui. Olha, o nome do aluno é Breno Nunes, do quarto ano. Ele realizou um vídeo, não precisou, ele não utilizou as pulseirinhas. Também podia, certo? Se você não tiver como conseguir as pulseirinhas, você podia gravar normalmente, durante o dia, você mostrando mesmo o seu rosto. E você dançando um trechinho da sua música, como o Breno fez. E vocês vão ver agora, que eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver? Vamos lá? Vamos assistir. Deixa eu poupar aqui ao som. Olha aqui. E vai, olha aí. Muito bem, hein, gente? Vocês viram aí, ó? O colega tá prechou. Caprichou aí na apresentação, né? Apesar de que tinha a foto da parte dele cantando ainda. E é importante essa parte, tá bom, Breno? Mas muito bem aí. Parabéns pela apresentação, pela poragem de colocar aí o rosto em cena para todos nós assistirmos. Muito bem. Então, o que não enviou ainda, ainda está valendo nota. Vocês podem enviar dessa forma como o Breno fez. Sem as pulseirinhas neon, ou se você fez com a pulseirinha neon, também você pode enviar, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo, tá bom? E a partir desse vídeo, a gente vai seguindo com a nossa aula. Vamos lá, vamos seguindo aqui. É um pequeno diálogo em inglês. Prestem atenção. No final do diálogo, ele vai dar a oportunidade para que vocês possam estar repetindo, repetindo as frases do diálogo em inglês. Então, vai aparecer ali somente a legenda e vocês, é indicado, vocês podem estar fazendo a leitura desse diálogo também, ok? Vamos lá? Aí, realizaram a leitura muito rápido, não é? Mas depois vocês conseguirem realizar aí. Viram sobre o assunto da conversa. Era uma fotografia da família, onde eles estavam perguntando, não era quem eram as pessoas. O primeiro rapaz, que achavam que era algum rapaz, tipo o namorado dela, mas na verdade era o pai dela, dentro da escola, onde ele tirou aquela foto. Depois, eles perguntavam quem era a mãe dela, naquela foto ali, os amigos, né? E ela disse para eles adivinharem quem era a mãe. E eles foram tentando adivinhar, mas onde, se que era a tia, uma delas achou que era a tia dela. E ela foi descrevendo a mãe, que não estava de óculos, era a mais alta do que a tia, e estavam usando vestido amarelo, e aí foi fácil de descobrir quem era. E ela também estava na foto, só que era ainda bem pequena, uma criança ainda, né? E os amigos disseram que estava difícil de achar pelo rosto, né? Estava diferente o rostinho. E, no final, ela explica que o bebezinho no colo da mãe não era uma irmã, e sim um irmão menor, o irmão pequenininho que ela tinha. E os amigos elogiam que ele é muito fofinho. E ela disse que ele era fofinho quando ele era menor, e que agora ele não é mais, né? Você vê lá a imagem do menino. Provavelmente deve apelhar muito a irmã, né? Então, todo mundo compreendeu esse diálogo, esse pequeno diálogo. Sim. Então, vamos ver, vou compartilhar com vocês aqui, mais modelos de pequenos diálogos. Excuse me. Prontinho, gente. Então, temos aqui, ó, short dialogues, diálogos curtos, pequenos diálogos. Nós vamos iniciar hoje. Olha aí, eu coloquei essa imagem representativa de pessoas conversando. Que é isso que a gente vai ver hoje, algum textinho pequeno de conversação em inglês. Let's see. Vamos ver. Então, aqui, ó, nós temos um homem e uma mulher conversando, uma pequena conversa. Vamos tentar entender. Excuse me. Are you American? No. Do you speak in English? A little, but not very well. How long have you been here? Two months. What do you do for work? I am a student. How about you? I am a student, too. Então, olhem aí. Algumas expressões, algumas frases. Um perguntando ao outro. Licença, você é americano? Ou você é americano? E ele diz, não. Aí, ela pergunta, você fala inglês? Aí, ele diz, um pouco, mas não muito bem. Aí, ela pergunta novamente. How long have you been here? Quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você está aqui? E ele responde, two months, dois meses. What do you do for work? O que você faz para trabalhar? E ele responde, I am a student. How about you? Esse how about you, assim, gente, é a mesma coisa de dizer assim, e você, tá bom? Eu posso perguntar assim, how are you? Como você está? Aí, a pessoa responde, I am a student. And how about you? E você? A pessoa vai responder a mesma pergunta. How about you? É a mesma pergunta feita anteriormente. What do you do for work? Desculpa. What do you do for work? O que você faz para trabalhar? Então, ele responde, I am a student. How about you? E você? I am a student, too. Eu sou estudante também. Então, a resposta é para how about you. Pode vir acompanhado de to. O que significa também? Eu estou bem também? I am fine, too. Ou, I am a student, too. Eu sou estudante também. Ok, gente? Então, vamos aí o primeiro diálogo. Vou mostrar para vocês. Mais um. Olha aqui. Dois homens conversando a respeito de direção. Vamos ver. Então, nós temos Mr. O, Sr. O. E temos também um stranger. Stranger é um estranho. Uma pessoa estranha da rua. E eu pedi informações. Então, vamos ver. Mr. O vai dizer, excuse me. Yes, can I help you? Where can I find a drugstore around here? Turn left at the corner. There is one a few stores down on your side of the street. Então, o Sr. O está pedindo informações aí. De como ele faz para chegar, para encontrar uma farmácia, drugstore da Alicência. Aí, o Sr. O diz, quem? Posso ajudá-lo? Can I help you? Aí, o Sr. O diz, where can I find a drugstore around here? Onde eu posso encontrar uma farmácia? Ao redor da rua. Nas redondezas. E ele diz, e o Sr. O, e o estranho explica. Turn left at the corner. Vire à esquerda na esquina. There is one a few stores down. Há algumas poucas lojas descendo on your side of the street, do seu lado da rua. Pronto. Então, ele vai virar à esquerda na esquina e vai ver e vai procurar a farmácia, drugstore. Mas também poderemos, podemos realizar diálogos para indicar a direção que está alguma coisa, algum lugar. Ok? Então, aqui eu coloquei para vocês algumas expressões para um diálogo. Então, aqui, chegando a algum lugar. Quando eu chego em algum lugar, eu posso utilizar a expressão Hi, que significa Oi. Posso utilizar também Good morning, do Dapenum, ou do Dizinho. Que é bom dia, boa tarde ou boa noite. Do Dizinho, é boa noite de chegar. Bom, gente. Posso também utilizar a expressão Hello, what's your name? Quando eu quero iniciar uma pequena conversa com alguém. Já vou perguntando o nome. What's your name? Nice to meet you. É logo após que a pessoa me responde o nome. Então, eu já digo Prazer em conhecer. Oi, me conhecer. Posso também utilizar Welcome. Welcome, que significa bem-vindo ou bem-vinda. Ou, essa expressão aqui, que é bem informal. Hey, what's up? E aí, como é que vai? Certo? Esse WhatsApp aí é perguntando. E aí? Com vários e informais de perguntar como essa pessoa está. Porque o jeito formal é How are you? E, formalmente, a gente usa WhatsApp. Durante uma conversa, você pode utilizar aqui, olha. How are you? Ou, how are you doing? How are you? É como você está. E, how are you doing? O que você está fazendo? O que você anda fazendo? Aqui também nós temos a pergunta What's you? Quais são as novidades? What's you? Quais são as novidades? It's been a long time. Há quanto tempo? A resposta para How are you? Pode ser I'm fine. Tem How about you? Estou bem. Obrigada. E você? Olha aqui, olha. O How about you? Que eu disse pra vocês anteriormente. Ele está aqui novamente. How about you? E você? I'm not so good. Eu não estou muito bem. Ou, se você estiver, I'm well. Ou, I'm great. Estou ótimo. Certo? Agora, quando você for embora. A with, embora. Você pode utilizar essas expressões aqui, olha. Have a nice day. Tenham um bom dia. Good night. Que é boa noite e despedida. See you. Ou, see you later. Até logo. Ou, vejo você depois. Bye. Que é o tchauzinho. Take care. Que é o se cuida. E, please let me tell. For a brazir. Tá bom? Please let me tell. For a brazir. Como eu fiz aqui. Ok, gente? Então, essas aí são algumas expressões. Que vocês podem estar utilizando em uma pequena conversa. Em inglês. E agora, nós vamos realizar, chegou a hora, de realizarmos a nossa atividade de casa. Que será um pequeno diálogo para vocês colocarem na ordem correta. Então, vamos lá? Vamos copiar. Vamos copiar. Tem aí os cadernos e os lábios. E vamos lá. Pronto, gente. Então, vocês vão escrever aí, ó. Homework. Tarefa de casa. Tarefa de casa. E a data seria... Hoje é 9. E é 9. Do 12. Hoje é 9. Do 12. Então, você vai escrever assim. O primeiro que diz. O primeiro que diz. Dialogue. In. Northern. Coloque o diálogo em ordem. Na ordem, na ordem correta, ok? Então, vocês irão escrever aí, com as bolinhas ou parênteses aí, eu vou colocar aí as falas, tá bom? Vou colocar as falas, e vocês irão colocar na ordem, qual que é que está? Muito bem, então são seis frases, passam aí seis bolinhas, ó, para escrever as seis frases. Depois, quando eu tiro aqui embaixo, eu vou abaixar a massa, tá bom? Então, a primeira frase, eu vou... Laura... Essa é um pouco maior, por isso que eu vou fazer me vindo, eu vou fazer... Mesmo... Just me... My friend, oh... My friend, oh... We work together... Não vai saber, eu vou ter que dizer aqui, ó... To... Together... Significa... Laura, esse é meu amigo Paul. Nós trabalhamos juntos. Aí a segunda frase, já é menorzinha, mas sabia? A gente tem nome. Great... Lívia... John... Great John... Light down John, how about you? Nesse caso aqui, how about you? E tá perguntando como vai. How about you? Aqui... Aqui, mais embaixo... Um... Hi... Hi Laura... E você? Hi Laura... Virgula... How are you? How... How... Are you? Tá perguntando aí? A outra frase é... Nice to meet you, Paul. Nice... A outra frase nós temos... Hi Laura... Hi Laura... Hi Laura... Vígula... Glad to meet you too... Glad... Permit... You... To... Prazer aqui em cima também. E a última frase que eu vou fazer aqui em cima, ó. Pra poder colocar ela... Coloquem aí. Poxa, prazer. Poxa, prazer. Poxa, prazer. Poxa, prazer. Poxa, prazer. Poxa, prazer. I am good. I am good. Virgula... Thank you. I am good. Thank you. Pronto. vocês podem dar uma pausa para copiar bem uma pausa e realizam coloquem na ordem qual dessas frases é a primeira a número 1 depois qual é a segunda fala o que é que fala depois quem que responde essa pequena frase você vai colocar o número 2 então vocês vão numerar do 1 até o 6 essas frases aí não está nessa ordem não o rosto de batista ainda está misturado então vocês vão procurar qual é a ordem do 1 ao 6 dessa conversa aí ok gente? eu espero que vocês todos que vocês tenham entendido realizem e não esqueçam de enviar para a teacher Jassa essa atividade ok? goodbye I'll see you next week in the next video bye bye e aí Obrigado.